Aia fizestas neira. Aia fizestas neira. Aia cucarazes fizestas neira. Pronto. Como é que é maltinha? Seja tão muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um simulador. Bunker Builder Simulator. Muito obrigado à Playway por me dar acesso antecipado ao jogo. E bora malta, vamos lá arrancar. Vamos começar. Entretanto, rebeita esse botão do like. E claro, subscreva o canal para não perderem as próximas séries. Bora, vamos lá. Interact with laptop to select a mission. Ok. Temos que interagir aqui com o nosso computador para começar uma missão. Eu já estive a testar o jogo em off. Temos aqui o nosso quarto que julgo que será a nossa casa. Ok. Temos aqui o mapa que julgo que será as localizações onde nós poderemos ir fazer bunkers. Isto aqui é um acesso antecipado ainda, malta. Entretanto, temos aqui este quadro, que é um quadro daqueles antigos que se usavam antigamente nas escolas, malta de giz. Há muitos anos atrás, quando andava na primária e quando andava no quinto e no sexto ano, ainda se usava disto. Até era engraçado porque dava para a gente fazer umas brincadeiras com os professores, não é? Escondíamos-lhe o pagador, pomos-lhe o pagador na cadeira e às vezes os professores não davam conta, sentavam-se acima do pagador e ficavam com o cu todo cheio de giz. Que maldade, cara! Isso não se faz! É, era assim uma cena engraçada. Bora, vamos desbloquear esta treta toda, ok? Tá, e bora, vamos lá. Temos o tutorial, que são dois mil, temos a small order, que são dez mil, temos a medium order, são catorze mil, e depois temos large order, que não está, porque eu não consegui completar esta ainda, malta. Nem vou para lá, vou perder muito tempo, portanto, bora, vamos para ver esta e vamos fazer só esta para hoje. Pá, se vocês curtirem, depois trago a outra a seguir no outro vídeo. Old friend always wanted a small bunker in this backyard and asked if you could build it. Isto aqui está em inglês, malta. Julgo que a versão final irá estar em português também, mas pronto. Basicamente, um antigo amigo nosso sempre quis ter um bunker no jardim, portanto, o teu perguntou se a gente o pode fazer. Claro que sim, já te fazes tudo, meu. Já te fazes tudo aqui. Bom, estamos até, malta. Temos que, a primeira coisa a fazer, temos que cavar um buraco, não é? Vamos ter que ser tipo poveiros. Vamos cavar um buraco. Agora, normalmente a gente devia ter tirado a terra para outra coisa, mas eu faço assim, ok. É mais rápido. Agora, serve para fazer assim? Não sei. Eu não sei se chega. Eu acho que tem que ser mais um bocado. É, agora já é capaz de chegar. Vamos pôr aqui em cima mesmo. E agora, vamos aqui. Placement Mode, Building e Concreto Flor. É, já dá, já dá, já dá. Não precisava de se fazer maior. Já chega. Ok, agora temos que pôr quatro tábuas cortadas. Bora. Vamos aqui à nossa loja e vamos comprar tábua. Ok? Vamos comprar cimento e vamos comprar já umas vigas de ferro. Chete de caraças, meu. Bora. Vamos lá. Vamos cortar tábua. Eu vou já cortar aqui umas poucas. Pronto, malta. Temos aqui já uma centena de tábuas. Tanto, bora. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui a confragem, não é? Vamos pôr quatro tábuas. Tá. Agora vamos dar com o martelo. Tá. Tá feito. Agora precisa de dois baldes de cimento. Agora vamos fazer cimento, malta. E como é que vamos fazer cimento? Com cimento. Como é que faz cimento com cimento? Vocês não sabiam, malta? Como é que se faz cimento? É sim. É cimento com cimento. Ah, não é nada. Devia levar areia, devia levar água. Mas pronto. Este simulador não tem. Não tem areia, não tem água. Pelo menos para já. Não sei se vai ter depois. Normalmente o cimento é... O cimento não é... O betão, neste caso. Não é cimento, é betão. Betão é feito com água, cimento e areia. Agora. Ok. Já temos então o chão feito. Temos que fazer quatro paredes. Vimos aqui... Concrete Wall. Que é... É betão, não é? Tá. Temos aqui o projeto das quatro... Das quatro paredes. Agora. Temos que pegar nisto... Eu acho que era isto, certo? É isto, é. É isto. Só que isto aqui é um bocadinho complicado para colocar. Uma certa posição. Três. Quatro. Tá. Agora. Aqui precisamos de uma máquina de soldar. Temos que soldar as peças. Ok. É só fazermos isto. Tá. Soltou. Agora. Aqui. Vamos pôr... Mais madeira. Vamos fazer o resto da cofragem, não é? Que é para depois. Podemos pôr mais cimento. É isso. Está feito. Agora. Vamos buscar o balde. Vamos buscar cimento. Tá. Está feito. Malta. Agora vou fazer o resto. Para as outras paredes. É a mesma coisa. Ok. É basicamente a mesma coisa. Se tu conseguires, não é? Se eu conseguisse o jogo deixar. Eu aqui não mando nada. Isto é o jogo a que manda. É. Só funciona ali numa certa posição. Uma ganda tanga. Tá. Vamos dar-lhe aqui com... O soldador. Malta. Quando tiverem... Se algum dia forem soldar. Pá. Usem sempre óculos. Proteção. Ok. Um óculos ou uma máscara. Há umas máscaras próprias. Eu aqui há uns anos andei a soldar sem máscara. E depois fiquei a rasca dos olhos. Portanto. Não façam isso. Vamos buscar aqui mais um balde. Com cimento. Já temos mais uma parede de betão. Faltam mais vigas. Há. 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 Não é tábua. Tens que soldar primeiro. É. Tu és um espetáculo. Mas tu pensas que já sabes tudo. Afinal não sabes porra nenhuma. É o gajo mais atrapalhado de sempre. A fazer as coisas. Vai pote. O outro projeto a seguir é esse. É complicado. Para que caraças meu. Um gajo tem que... Um gajo vê se a rasca para fazer as coisas. Tá. Agora vamos buscar mais um balde de cimento. Tá. Temos mais uma parede feita. Aqui. Falta só fazermos isto. Consegues? Não. Isso. Tá. Agora já podes pôr as tábuas. Tá. Temos a cofragem feita. Agora precisamos de fazer mais cimento. Vamos buscar aqui mais dois sacos de cimento. Tá. Ligou. A batoneira. Deixa-me dar aqui uma arruma dela nisto. Que está aqui uma confusão do caraças. Eu gosto de ver isto mais ou menos arrumado. Entretanto. Se calhar vais precisar de mais tábua. Vamos só cortar mais uma tábua ou duas. Desligou. Desligou. Vamos buscar balde. Tá. Encheu. E agora? Está a outra parede feita. Agora temos que pôr uma escada. Vimos aqui. Menu de construção. E pomos isto. Agora é a mesma coisa. É pormos disto. Se o jogo deixar. Dois. Três. Três. Zé. Três. Ah. Araças. Complicado. Tá. Soldou. Agora tábua. Uma. Duas. Três. Quatro. Tábua. Tá. Agora vamos buscar balde de cimento. Um. E dois baldes de cimento. É. Era bom, não era malta? Que se fizesse assim uma coisa só com dois baldes de cimento. Entretanto. Vou precisar de uma plataforma. Para poder passar para ali. É isso. É isso mesmo. Tá feito. Bora. Agora. Temos que pôr uma cama. E temos que pôr uma sanita. E agora. Vimos aqui. Bed. Vamos pôr a cama aonde? Vamos pôr aqui. Vá. Vamos pôr aqui assim. Aqui junto à escada. Né? Ok. Agora precisamos de uma chave parafusos. Né? Cama da Ikea. Ah. Entretanto. Da Ikea. Se quiser patrocinar umas prateleiras para pôr aqui atrás no meu estúdio. Malta. Pás. Estejam à vontade. Eu agradeço imenso. Já andou tempo a pôr aqui umas prateleiras atrás. Ainda não consegui colocar. Portanto. Se a Ikea quiser patrocinar. Ficará aí extremamente agradecido. Tá. Temos aqui a cama. Agora. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Casa de banho. Water. Ok. Toilet. Vamos pôr a casa de banho aonde? Malta aqui. Mais para aqui para o canto. Pode ser. Tá. Agora apertou. Tá. Apertou. Se calhar. O que é que a gente pode pôr aqui mais? Malta. O jogo não pede. Eu sei. Eu sei que o jogo não pede. Mas vamos fazer... Vamos pôr aqui uma prateleira. Ok. Com algumas coisas. Tá. Tá. Isto não faz parte da missão. Não é? Mas pronto. A gente... A gente coloca. Agora. Vamos pôr... Vamos pôr aqui alguma comida, malta. Ok. Umas latas de... De arroz. E vamos pôr... Vamos pôr mais o quê? Vamos pôr atum. Malta. Arroz com atum. É muito bom. Arroz. Atum. E maionese. Pá. E se quiserem juntar um bocadinho de tomate. Também cortado aos cubos. Também fica muito bom. Posso vos garantir que fica muito bom. Tá. O que é que eu posso pôr aqui mais? Deixa lá ver. Podemos pôr uma mesa. O que é que vocês acham, malta? Pomos uma mesa. Pomos uma mesa. Vamos pôr uma mesa aqui. Ah, mas o jogo não está a pedir. Não interessa, malta. A gente põe. A gente põe. Vamos montar a mesa. Tá. Ok. Aperta lá isso, Zé. Aí está. Mesa de AQA também. Como é que é, AQA? Estou a fazer aqui muita publicidade, meu. Estou a fazer muita publicidade. Entretanto, também estás todo atrapalhado. Vamos pôr uma cadeira, malta. Leather. Não fica aqui bem, não é? Vamos pôr uma destas. Bora. Pôr aqui uma cadeira. Por que não? A cadeira monta-se com um martelo. Ok. Montamos uma cadeira amartelada. Não deve ser muito boa esta cadeira, como com pregos. Então, já está? É o que eu digo, malta. Esta porcaria, meu. Mas eu já preguei os pregos. Será que tem que ser com a cena para parafusar? Não. Já pus os pregos todos. Oh, Jô. Come on, meu. Olha lá, satinas. É esta cadeira, malta. Acho que a cadeira vai ficar assim, ok? Vai ficar meio invisível. Vocês estão a ver? Não estou a conseguir... Não estou a conseguir montar a cadeira, não é? Acho que tu montas tudo menos cadeiras. Não és montador de cadeiras, de certeza. Vamos experimentar outra. Experimentar esta. Esta só leva dois pregos. Vamos pô-la onde? Daquele lado. Caraças, leva para aqui pregos, meu. Ah, caraças. E agora, consegues? Consegues chegar àqueles pregos? Pois. Pois é. Ah, já está. E porquê que esta não dá? Não faço porra ideia nenhuma. Bom, não interessa, malta. Temos ali uma cadeira. Esta aqui ficou... Esta aqui fica para algum fantasma que apareça aí. Bom, o que é que esta pode pôr aqui mais? Deixa lá ver. Depois aqui, há materiais daqui da loja. Que vocês podem comprar mais. Que agora não sei qual é. Bom, mais alguma coisa que a gente possa pôr aqui? Vamos tentar pôr uma lâmpada, malta. Eu tentei fazer isto em off e não consegui. Vamos ver se eu consigo apertar aqui o parafuso, não é? Olha, queres ver que vou conseguir? Ah, boa, boa, boa. Consegui. Consegui pôr uma lâmpada. Boa. Boa, 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 boa. É, está feito. Agora, esta cadeira, malta. Esta cadeira é que não consigo, não é? Vou tentar lá mudar de posição. Deixem-me lá ver. Vamos pôr aqui. Edit Mode. Eu pus Edit? Edit Mode. Edition Mode. Não. Vamos pôr Destruction Mode. Acho que fizeste a geneira. Eu acho que tiraste do chão. Já. Porra, eu só quero tirar a porra da cadeira. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Malta, já estou a fazer a geneira. Já estou a fazer a geneira. Aia, cucaraças. Aia, cucaraças. Aia, cucaraças. Como é que eu saio daqui agora? Aia, fizeste a geneira. Aia, fizeste a geneira. Aia, cucaraças. Fizeste a geneira. Pronto. Fizeste a geneira. Deixa-me ver se eu consigo tirar o candeeiro. Não. Malta, como é que é possível, não é? Como é que é possível? Já, eu tirei, eu tirei, eu tirei o teto, tirei o chão. Cucaraças. Vou ver se dá para compor. Já tinhas isto feito. Já tinhas isto feito. Claro, agora não dá, né? Tens de tirar esta tralha toda daqui para fora. Oh, shit. Oh, que caraças. Eu já tirei parede. Já tirei tudo. Eu não consigo tirar os móveis. Por que é que eu não consigo tirar os móveis? Edit mode também não dá? Veja, agora não deixa-me colocar. Está a boda esquisito, não está? Está a boda esquisito. Ah, tu conseguiste dar cabo de tudo. É, conseguiste tirar as paredes. Conseguiste tirar tudo. Bom, vamos ver se dá. Vamos ver se dá para compor isto, malta. Ah, se der Deus, se não der paciência. És o gajo mais trapalhão do que eu conheço. Tinhas tudo feito. Agora não consegues martelar o... Não consegues martelar os pregos, claro. Né? Claro. Claro, porque deves ter aqui qualquer cena a estrovar. Ah, tenho ali... E aí, eu tenho aqui cenas. E aí, cucaraças. Calma, calma, calma. Calma, que eu vou ter que... Tirar isto de fora. Tirar isto de fora. Deixa eu ver se agora já dá. Ah, agora já deu. Agora já deu, malta. Vamos ver se eu consigo acabar... Voltar a pôr isto conforme estava, não? Meu Deus do céu. Ah, mas onde é que está? Ah, deve estar aqui, né? Não se vê, mas está ali. O chão não se vê, mas está aqui. Aí, cucaraças. Está tudo cagado, meu. Pronto, malta. Acabou-se o bunker. Não há bunker para ninguém. Bom, vamos ficar por aqui que já deu o que tinha a dar, não é? Este bunker já deu o que tinha a dar. Bom, malta. Este é bunker builder simulator. Não correu como eu esperava, mas pronto. Se vocês quiserem ver mais, se quiserem ver o jogo completo, já sabem, malta. Só têm que rebentar esse botão do like e inscreverem-se no canal para não perderem também os próximos vídeos. Entretanto, voltamos provavelmente no domingo com mais um episódio de Trader Life Simulator. Bom, malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Ah, shit. Vou ter que fazer tudo. Tchau, tchau.